Como alcançar metas trabalhando em horário fixo? Olá pessoal, tudo bem? Começando mais uma live aqui do Agendologia no portal MIE. Só um momentinho, deixa eu arrumar a câmera aqui. Hoje eu vou falar como é que a gente pode estar se organizando, criando metas, mesmo se a gente tem um trabalho fixo que consome a maior parte do nosso tempo e a gente acaba nem definindo metas, nem sonhando, porque acredita que não dá para fazer muita coisa. Então, hoje eu vou dar dicas práticas, fáceis, para você poder estar fazendo de 2023 um ano um pouquinho melhor. Quem quiser colocar de onde está me assistindo, por favor, coloquem nos comentários. Já queria agradecer ao portal MIE pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. Quando a gente... eu sei que a maior parte das pessoas tem o horário fixo, né? Está preso no horário ali trabalhando na empresa e acaba que falta pouco tempo para a gente viver a nossa vida, né? Mas, se você pensar que é... quase que todo mundo é assim, até quem tem o seu próprio trabalho, o seu próprio empreendimento tem que trabalhar ali, né? Então, é... e por que que tem pessoas que conseguem arranjar tempo, se organizar para fazer o que elas querem e outras que não, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso e eu vou dar dicas no final da live, no meio da live também, de coisas simples. São métodos que eu aprendi aqui no Japão, que você pode estar usando sem fazer curso, sem fazer nada. É só implementar na sua vida que você já vai começar a sentir a diferença, tá bom? Bom dia para quem está entrando aqui, boa noite para quem é do Japão, quem quiser colocar o nome, quer dizer, de onde está me assistindo, por favor, coloque aí nos comentários, tá bom? Gente, primeira coisa que eu... né? Falando sobre isso, então, que todo mundo não tem tempo, mesmo quem é empreendedor, mesmo que quem trabalha tem o seu próprio negócio, né? Eu acho que todo mundo tem essa questão da falta de tempo, né? Mas hoje eu vou falar especificamente para as pessoas que realmente têm um horário fixo de trabalho e realmente quando chega em casa, tem as tarefas de casa, criança, comida e aí a gente acaba no bagaço, né? E acaba que não tem tempo pra gente, né? Mas não é todo dia, tem dia que você está bem e tem final de semana, tem feriado, enfim, né? Não é todo dia que você está ali naquele horário das... vamos supor aí no Brasil, das 8h às 5h, aqui no Japão também é das 9h às 5h, 5h e meia. Tem dias que você tem folga, né? Então, é olhar para esses espaços que você tem de folga, que... para você poder otimizar, poder usar melhor esse tempo livre que você tem, tá? Então, eu vou dar alguns passos do método Agendologia. Quem quiser anotar, então, pega o caderninho, uma caneta para ir anotando, porque são coisas simples, dicas simples, mas super eficazes e é tudo que eu peguei de livro de produtividade aqui do Japão, tá bom? Bom dia, a Ana Cristina está aqui, ela acabou de comprar, encomendar a agenda dela, ela falou para mim no direct do Japão. Ela está na Espanha ainda, eu acho, né? E a Dani do Brasil, quem quiser coloquem aqui, de onde vocês estão me assistindo, por favor, tá bom? Então, falando especificamente para pessoas que acreditam que não tem tempo, né? Porque trabalha num horário fixo, tá? E aí acaba não tendo tempo para fazer nada. Realmente, gente, eu já trabalhei, né? Em fábrica aqui no Japão, já fiz zangyo até as 11 horas da noite. Eu sei como é duro, eu sei que você só vive ali para trabalhar, né? Dorme, acorda no dia seguinte, vai trabalhar de novo, volta no bagaço e aí dorme e vai fazendo tudo isso, né? Só que tem, a gente precisa, alguma coisa a gente tem que fazer, não é? Se você está nesse esquema hoje, eu vou dar algumas dicas para vocês. Se você está nesse esquema de horário, né? Mas quer mudar um pouco a sua vida esse ano e o mudar a vida aqui, as metas, você não precisa fazer metas super grandes, você não precisa mudar totalmente a sua vida, você não precisa entrar num empreendimento que vai custar milhões. Você pode mudar um pouquinho de cada vez a sua vida, você pode melhorar o estilo de vida, a qualidade de vida, você pode melhorar o que você vem fazendo agora. Sempre a gente tem chance, a gente está sempre crescendo. Então, para quem está muito difícil mesmo, quem não vê a luz no fim do túnel, não tem chance, não tem ideia, não sabe o que fazer, pensa assim, já quebra aí um paradigma, né? O que é paradigma? É aquilo que você acredita. Se você acredita que meta não é para você, então eu já vou dar uma dica aqui que é para você quebrar esse paradigma, essa crença, né? Você não precisa fazer metas inatingíveis, metas difíceis e aí cada um vai saber o que é difícil para si, né? Talvez seja montar uma empresa, comprar um carro, uma casa, mas também pode ser o que? Estudar, ler um livro, pode ser fazer dieta, enfim. Cada pessoa tem aí um nível, né? Que sente a dificuldade. Então, é você com você aí, tá? Para ver o que é difícil para você, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma... Boa noite para quem está entrando aqui do portal Mie. Quem quiser colocar alguma coisa, hoje eu vou dar algumas dicas. Então, quem quiser, aqui o pessoal do Insta já está sabendo, né? Pega o caderno e a caneta para anotar, tá bom? A Cleo de Oliveira mora em São Paulo. Eu também sou de São Paulo. A Geise, boa noite, chegando agora do trabalho. Inclusive, 3.5 de zanguiô. Gente, para quem não sabe o que é zanguiô, é hora extra, tá? A Cleo, trabalho de segunda a sexta, em dois trabalhos. Olha só, gente. Eu sei que muita gente tem, né, esse ritmo de trabalho. E eu, apesar de eu ter já a minha liberdade financeira, né? De eu trabalhar por conta. Eu tenho vários trabalhos, né? Eu sou tradutora e intérprete. Hoje, eu dou consultoria em empresas japonesas que vão para o Brasil. Consultoria de vida, economia, cultura, como se relacionar no Brasil, né? Marketing, essas coisas para japoneses. E também eu faço tradução, tradutora e intérprete. E trabalho como guia, de vez em quando. Isso aí é hobby, né? E aqui no Agendologia, né? Então, eu, na verdade, não tenho horário fixo, mas quem não tem horário fixo é que tem que... Mais tem que gerenciar o seu tempo. Porque você é dono do seu tempo, né? E a gente vive ali na correria. E nesse momento, a agenda me ajuda. Porque aí eu sei que eu tenho cada tarefa marcada num momento. Então, eu vou fazer naquele horário, né? É claro que tem vezes, por falta de energia, por cansaço, Talvez você não faça, mas aí já é uma outra live, né? Que eu vou falar sobre isso. Hoje eu vou dar o passo a passo, dicas básicas, Para você começar a planejar. Eu quero inspirar você a pegar a caneta e o caderno, a agenda, Comprar uma agenda, para fazer o plano anual. Porque tem uma coisa aqui que não tem a ver com essa live, Mas eu vou falar. O importante é você não perder o timing. O que é o timing? É o momento certo para fazer aquela coisa. É como você come a fruta da época, né? Você vai comer o quê? Tem morango no verão? Aqui no Japão não tem morango no verão, né? Então, você vai comer kaki na primavera? Também não tem. Então, cada coisa está aí no seu momento. E agora, o momento que nós estamos, É o momento de planejar. Já é assim, janeiro é assim. É o start, é o começo. Todo mundo nessa vibe. Você vê muita informação sobre isso. Se você deixa passar essa vontade de se organizar, De pelo menos fazer um esboço do que você quer nesse ano, Vai vir fevereiro, já vai estar em outra vibe. Março, aí no Brasil, começam as aulas. Já é a correria. Você já está entrando na malha, na esteira da correria. E você não setou, você não engatilhou nada. Agora, quando está tranquilo ainda, É que é o momento para você estar pensando no que você quer, né? E aí, eu quero quebrar alguns paradigmas de pessoas que acham, Acreditam que não tem tempo, né? Porque tem trabalho fixo, fica o dia inteiro no trabalho, Não tem tempo para se dedicar para si, tá? E o primeiro deles, né? Quem aqui se sente assim? Acha que não tem tempo para fazer outras coisas, Além do próprio trabalho. E por isso, já nem sonha mais. Nem consegue setar metas, Porque o ano passado foi uma loucura. Você mal teve tempo para você, né? Então, para que eu vou marcar, então, meus sonhos, Minhas metas, né? Fazer o plano, se não vai dar tempo de realizar. Mas hoje, eu vou quebrar alguns paradigmas, Algumas crenças aqui, Para vocês começarem a, pelo menos, Começar a escrever mesmo, né? Não precisa fazer uma meta, sabe? Acho que... Não, deixa eu falar na ordem aqui, Senão, eu vou falar tudo de uma vez e tudo bagunçado. Então, a primeira... A primeira quebra de paradigmas É achar que você não tem tempo. Eu sei que é difícil, Eu sei que todo mundo corre, Faz hora extra, Chega em casa no bagaço. Mas, como eu falei, Nós temos alguns dias que nós estamos bem, Mesmo trabalhando. Tem dias que a gente tem sábado, Domingo, tem feriado. E a gente pode dar um arranjinho aí, Que é o que eu vou falar aqui hoje, tá? E aí, Para quebrar a sua crença de que você não tem tempo para fazer o que você quer, Tem um ditado, tem uma frase que fala, Se você quer que alguma coisa seja feita, Peça para uma pessoa ocupada. Quem já ouviu essa frase? Ela é de Afonso Milagro, Que escreveu os 5 minutos de Jesus, 5 minutos de Maria, 5 minutos de Deus. Ele tem vários livros dessa série 5 minutos. E essa frase é muito famosa. Se você quer que algo seja feito, Peça para alguém que está ocupado. E eu vou falar o porquê disso. Então, Se você está ocupado, Então, já não tem mais desculpa de achar que não dá para fazer as coisas, né? Quando você, O que está querendo dizer essa frase? Peça, Se você quer que alguma coisa seja feita, Peça para alguém que esteja ocupado. Porque essa pessoa que está ocupada, Ela sabe gerenciar o tempo. Ela tem noção real do tempo. Ela sabe, Ela já está lá assim, Eu tenho que fazer isso, isso e isso. As coisas crescem, Do tamanho do espaço que tem. Então, Se você, Se você não define Um tempo para fazer alguma coisa, Por exemplo, Estudar 15 minutos, Correr 10 minutos, Então, Você vai começar a correr, Assim, aleatoriamente, E vai passar dos 15 minutos. Veja aí, O seu, Como que fala? A memória do seu celular. Se você tem muita memória, Você vai tirando foto, Filmando a torta direita, E não deleta. Não deleta por quê? Ah, tem mais espaço. Olha aqui ainda, Tem tudo isso de espaço. Eu não preciso deletar. Porém, Se o seu, A sua memória é curta, É pequena no seu celular, Aí você tem que ficar apagando toda hora, Não é? Então, Gente, É isso. O tempo é a mesma coisa. Se você tem todo o tempo do mundo, A pessoa que tem todo o tempo do mundo, Na mente dela, Ela não consegue fazer nada. Por quê? Porque ela tem todo, Ela acha que ela tem, Ah, Eu posso fazer isso depois. Deixa eu assistir aqui primeiro, Depois eu faço. Deixa eu fazer essa tarefa aqui primeiro, Depois eu faço isso. E esquece. E aí vai arrastando, Né? Então, Olha aí, Se você acredita que você não tem tempo, Para fazer o que você quer, É, É, Essa frase. As pessoas mais ocupadas, É as que fazem mais. Porque, Elas sabem o tamanhico do tempo que ela tem. Assim como o espaço no HD, O espaço no celular. Você tem um espacinho assim, Você não vai, Não dá para filmar, Não dá para gravar muito. A mesma coisa. Se você tem um espacinho assim de tempo, Você vai saber o quê? Escolher o que fazer. Você não vai perder tempo fazendo, Um monte de coisa, Se o seu espaço é grande. Como se o seu espaço fosse grande. Entendeu? Você sabe que ele é limitado. Eu só tenho uma hora por dia, Para investir em mim. Eu só tenho 30 minutos. Então, Eu vou fazer o quê nesses 30 minutos? Né? É isso que eu queria falar. Tá? Vamos ver aqui, Se tem alguma coisa. Então, Quando você delimita o seu tempo, Você se mexe mais. Tá? Então, essa é a primeira dica aqui. Né? Se você quer que algo seja feito, Peça para alguém ocupado. Então, já não tem mais desculpa De falta de tempo. A gente tem falta de energia, A gente tem problemas, A gente tem filhos, Tem casa para cuidar, Tem tarefa para fazer. Eu sei. Mas você vai. Eu vou falar aqui o passo a passo. Tá? Você pensa assim também, Mas para que eu vou querer ter sonho? Para que eu vou setar minhas metas? Se nesse trabalho que eu estou, Não me deixa? Não deixa eu fazer nada? Eu não vejo o futuro aqui. Quem pensa assim? Quem vê o trabalho aí, Como um negócio aí, Que está aí fazendo, Porque não tem outra coisa. Né? Pensem aí. E aí, Eu vou passar por um outro conceito, Que é a lei de pareto. Quem aqui já ouviu falar da lei de pareto? Que é, Faça 20% e tenha 80% de resultados. Né? Quem assiste vídeo de produtividade, Curso de produtividade, Já deve ter ouvido isso. E quem nunca se ligou para isso, Porque justamente trabalha num lugar de horário fixo, Para que eu vou pensar em ter produtividade? Se eu já tenho ali o horário certo para entrar e para sair? Né? Então, Você que nunca teve contato, Nem interesse em planejar, Organizar, É... Saber de produtividade, De resultados, Porém, Quer fazer alguma coisa nova na sua vida, Alguma coisa diferente, Mudar um pouquinho que seja a sua vida em 2023? Então, Começa a pensar na lei de pareto. Se você quiser pesquisar na internet, Também você pode se pesquisar. É você ter o mínimo de esforço, Que é 20% e 80% de resultado. Aí, Quem nunca parou para pensar nisso, Vai achar, Ai, Que bobeira, Não cabe na minha vida. Não tem nada a ver com a minha vida. Se eu trabalho numa... Eu faço ali um trabalho, Todo dia a mesma coisa. Não tem que pensar em produtividade. Né? Eu estou na esteira, Eu estou no negócio automático ali. Eu faço a mesma coisa todo dia. Para que eu vou pensar nisso? Mas você vai pensar isso para a sua vida. Se você não tem tempo, Né? E é isso que está te impedindo, De criar metas na sua vida. Então, Usa, Você vai usar esse escasso tempo que você tem. Usando a lei de pareto. Como é que eu posso fazer 20% só, Para eu ter 80% de resultado na minha vida. No meu dia a dia. No meu tempo. E aí, Você vai começar, Então, Pensar sobre isso. Otimizar seu dia a dia. Né? Tem janela de tempo? Deixa eu então fazer aqui, Para depois não ter que lavar a louça inteira à noite, Quando eu já não aguento mais. Seu cérebro começa a pensar em fórmulas, Em soluções, Para estar minimizando o seu trabalho, Né? E ter mais resultado, E com menos tempo. Tá bom? E aí, Então, Usando esse conceito da lei de pareto, Trabalhe 20%, Né? Se esforce 20%, E tenha o resto 80% de resultado. Né? Então, É como fazer um vídeo, Você vai fazer o vídeo. Não é bem assim, Mas é só um exemplo para vocês entenderem. Um curso, O curso online, Né? Ele se falava muito disso. Você vai ter, Você vai fazer, Vai gravar o vídeo uma vez, E vai poder estar vendendo ele sempre. Né? Então, A ideia é essa. Você vai fazer uma vez, Porém, Vai ter o resultado. Né? Vai poder utilizar isso várias vezes. A mesma coisa, Outra dica de marketing digital, Que dizem, Você faz um conteúdo de uma hora, E pica, E você tem conteúdos para o mês inteiro. Isso é trabalhar 20% e ter 80% de resultado. Né? Não é bem assim, Tá? É, É muito, É bem trabalhoso fazer um vídeo também, Então, Mas é só para vocês terem uma ideia. Fazer algo que tenha, Que não, Não dê muito esforço, Mínimo de esforço, Porém, Que você consiga, É, Multiplicar, Sabe? É, Como é que fala? Espalhar para várias coisas, Para ter um resultado maior. Tá? E aí, Com base nessa lei de Pareto, Eu vou dar a primeira dica, Que é do Agendologia. A Geise, Não funcionou comigo. Pois é, né gente? É porque às vezes, Quando eu falo da lei de Pareto, A gente acha, O cérebro, Ele não gosta de nada que é novo, E diferente. E aí, Quem não é, Desse mundo de competitividade, De ter que vender, Bater meta, Abrir empresa, Uma atrás da outra, O cérebro não vai se identificar com isso. Por isso que eu não falo, Nas minhas lives, Sobre essas coisas, De produtividade. Na verdade, Eu estou falando, Mas eu estou falando com, Uma outra, Com outras palavras. Né? Porque, Isso é pesado, Para quem não está nesse mundo, Até para quem está nesse mundo, É pesado. Isso dá, Dá pressão, Dá estresse, Na pessoa, Né? Mesmo que ela está ali, Bombando, Ela é empresária, Ela é empreendedora, Mesmo assim, Cansa. Eu sei porque, Eu canso. Eu odeio ver vídeo, De treinamento, De vamos lá, Vamos lá, Vender, Produtividade, Lei de Pareto, Estuda, Faz um trabalho lá, Meia hora, Descansa cinco. Também já tentei fazer isso, Mas, Eu consegui pegar um ritmo, Né? Eu não marco, Estudar ou trabalhar no computador, Quarenta minutos, E descansar cinco. Eu trabalho meia hora, Descanso meia hora, Depois eu vou lá de novo, Trabalho mais meia hora, E descanso mais meia hora, Entendeu? Faço do meu jeito. A Geise, Não sou criativa, Não sou criativa, A criatividade manda muito. Geise, Outra coisa, Quando a gente fala, A gente nega, A gente se nega, Você já tá decretando, Né? Quando você fala, Eu não sou criativa, O seu macaco doido tá ouvindo. Tá bom, Então, Ela já, Então, Ele vai por um banco de dados, Ela não, Eu não sou criativa. Então, Pra que que ele vai, Ele vai buscar, Ele não vai buscar na área da criatividade, Se já veio a ordem, Falando que não é criativo. Então, Né? Evita se taxar, Evita pôr etiquetas em você mesmo, Né? Quem quiser comentar alguma coisa aqui, Mas, A ideia que eu tava querendo dizer, Né? Eu sempre falo do meu jeito, É fazer as coisas sem esforço. Né? É, É fazer como? Simplificar. Muita gente, Não consegue nem dar o primeiro passo, Pra fazer uma tarefa que seja, Pra ir num lugar novo, Pra começar a pensar no seu projeto, Pelo menos. Por quê? Porque, Acha que tem que ser tudo perfeito, E fica naquela, Vou ou não vou? Vou ou não vou? Sabe quando você quer pular na piscina, De cabeça, E fica tentando pular, E vai e volta, E nunca pula? Por quê? Porque ali, Na mente, Tá rodando, E tá falando, Ah, Mas você precisa estudar primeiro, Tem que fazer curso tal, Outro curso tal, Você não tem experiência, Você não tem clientes, Você não tem nada, Como é que você vai querer fazer o negócio que você quer? Por quê? O que que tá por trás disso? Qual que é o sentimento? Perfeccionismo, Né? E isso a gente, Esse mesmo padrão de pensamento, A gente usa pra tudo, Até pra limpar a casa. Se eu não limpar a casa inteira num dia, Se eu não deixar tudo brilhando, De cima até embaixo, Então eu não vou nem fazer, Né? Então eu vou esperar o feriadão pra eu fazer, E aí nunca faz, E nunca faz, Né? Então a primeira dica aqui é, Simplificar, Começa a pensar, Como é que eu posso fazer essa tarefa, Que tá parada, Que eu não tenho tempo, Não tenho todo o tempo do mundo, Como é que eu posso fazer isso, É, Andar, Né? Eu já, Já tô ciente que eu não tenho tempo, Eu não vou terminar isso hoje, Porque eu não tenho tempo, Amanhã eu tenho que entrar de novo, Oito horas da manhã no trabalho, Sair às oito horas da noite, Como é que eu posso nessa meia hora da noite, Aqui dez horas da noite, Onze horas da noite, O que que eu posso fazer, Pra melhorar um pouquinho, Qualquer área da minha vida, Seja minha casa, Seja a minha saúde, Minha beleza, Meu, Sei lá, O que que você quer fazer, Como é, Ou meu estudo, Como é que eu posso usar esses trinta minutos, Né? Então, É no kotsu kotsu, Eu sempre falo aqui a palavra japonesa, Que significa devagar e sempre, É você dividir uma tarefa, Que é relativamente grande, Como ler, Estudar um capítulo por dia, De um japonês, Inglês, Ler um capítulo de um livro por dia, É você arrumar a sala, Ou a cozinha, Sendo que você não tem tempo, Então, Arrumar a sala, Arrumar a cozinha, Como é que eu posso dividir isso, Em tarefas menores, E que eu possa fazer em dez, Quinze minutos, Trinta minutos, Né? Então, Simplificar, Já quebra aí o paradigma, De que tem que ser tudo perfeito, Porque mesmo que você não pensa assim, Seu cérebro tá pensando assim, Ah, Não vou começar hoje, Porque ainda falta isso, Só vou começar quando eu tiver tempo, Só quando, Eu vou começar quando eu tiver dinheiro, Só vou começar quando eu tiver afim, Entendeu? Então, Divide naquela, Um tamanho tão mínimo, Que seria ridículo, Se você não fizesse, Tipo, Se você tá tentando querer fazer exercícios físicos, E você não consegue, Eu já falei isso, Quando eu fiz uma live especial, Sobre o Cots Cots, De criação de metas, No começo, Não pense no resultado, Só faz lá, Então, Uma, Uma abdominal, Né? Você tá querendo fazer, 100, 200 abdominais, Mas faça aquilo, O mínimo que você consegue, Num dia, Mesmo fazendo, 3 horas de zanguiô, 4 horas de zanguiô, Horas extra, Você consegue fazer, Uma abdominal? Então, É mais ou menos, Essa a ideia, O mínimo que você consegue, Fazer por dia, Por quê? Vai dar resultado? Agora não, Mas você vai criar, O hábito, Você vai tá mandando, Comandos pro seu cérebro, Né? Pro macaco doido, Pra ele, Olha, Todo dia, Às dez e meia da noite, Eu vou fazer uma abdominal, Aí ele vai se acostumando, Primeira semana, Segunda semana, Aí ele já tá, Você já não tá, Sentindo tanto peso, Ele te avisa, Depois da janta, Ó, Dez e meia, Tem que fazer abdominal ali, Aí você já faz duas, Já faz dez, Já faz cinquenta, Já faz cem, Gradativamente, No cotos, Cotos, Tá? Então, Essa aqui é uma das ideias, Né? Então, Usa a palavra-chave, Simplificar, Eu não vou dar, Métodos, Complicados, Tipo esse, Se a lei de Pareto Foi difícil pra você, Pensa na palavra Simplificar, Né? Porque a palavra simplificar É a lei de Pareto, Do meu jeito, Eu falando do meu jeito, Do jeito que eu entendo, É você não complicar E não gastar tempo, Energia, E só usar vinte por cento Da sua energia, Fazendo o que? Simplificando, E aí você vai então Pegar uma tarefa grande, Que é ler um livro, Arrumar sua casa, Um cômodo da sua casa, Fazer esse projeto, Que você tem que fazer, Gravar esse vídeo, Fazer essa live, Esse projeto que é grande, Vai quebrar em pedaços, O que que eu posso fazer hoje Pra mim começar, Pra mim, Pra eu fazer a minha live, Definir o tema da live, Pronto? Você já fez uma coisa, Uma coisa mínima, Pra o seu, Aí amanhã, Você definiu o tema da live, Vai começar a vir ideias Do que falar nela, Aí passa amanhã, Passa depois, Ó, Podia falar sobre isso, Podia falar sobre aquilo, É assim que eu faço, Gente, As lives, Eu não sei o que que eu vou falar, Porque tem, Depende do momento, Depende da minha vibe, Depende do que eu quero falar, Então eu não programo O tema de live, Às vezes eu mando Pro portal minha, Em cima da hora, No dia ali, Porque eu tenho que, Tem que ver o que que eu quero falar, Porém, Se eu defino o tema, Aí o macaco doido Começa a se mexer, O meu cérebro, E ele vai pesquisar, Vai buscar no banco de dados, No arquivo, Coisas que eu já estudei, Experiências que eu já tive, Pra poder falar na live, Inclusive essa live foi, Planejada assim, A Cleo, Você tem me ajudado bastante, Com as suas lives, Olha só, Já estou triste, As férias estão acabando, Trabalhando, Não consigo te ver, Os horários não batem, Ah, Que pena, Mas você pode assistir, É, A gravação, Tá bom? Sempre fica gravado, Tá? Então, Primeira dica, Ó, A quebra de paradigmas, Que eu dei, É, Você fica falando, Que não tem tempo, Tá? Tempo, Todo mundo é ocupado, Todo mundo tem problema, Né? Todo mundo tem desafios, Todo mundo tem dificuldades, Problemas de saúde, Né? A maioria das pessoas tem, Alguma coisa, Então não é só você, Já cria, Então já tira o bloqueio, A crença de que, Não tem tempo, Se todas as outras pessoas, Estão conseguindo fazer, Por que que eu não vou conseguir também? Ó, Coloca aí, É você ressignificar, Você regravar em cima desse disco quebrado, Não tenho tempo, Não tenho tempo, Não tenho tempo, Não, Se as outras pessoas, Também tem as mesmas dificuldades, Que eu e conseguem, Por que que eu não vou conseguir? Tá? Aí então você quebrou o paradigma, E aí a primeira dica, Simplificar, Fazer tudo no cots-cotos, Devagar e sempre, Quebra, Tarefas grandes, Em pequenas, Dez minutos por dia, Uma página por dia, Uma frase por dia, Um copo por dia, Uma abdominal por dia, Enfim, Tá? Tira então, Aquela também, A crença de que tem que estar pronto, Perfeito, Para poder fazer, Tá? Ninguém, Não existe perfeição, E quando você achar que se bateu a perfeição, Você vai olhar mais, Você vai enxergar mais alto, Você vai ver que você está sempre ali embaixo, Sempre tem uma meta mais alta, Um ponto de perfeição, Que você vai começar a enxergar, Conforme você vai subindo, Entendeu? Então, No fundo, Na verdade, Não é, Então, É bobeira ficar gastando energia, E espaço mental, Pensando na perfeição, Porque não existe perfeição, Você vai chegar naquele ponto, Que você achou que era perfeito, Então, Vai ver que tem coisa melhor, Né? Então, Esquece perfeição, Começa fazendo do jeito que dá, Do seu jeito, Com o que você tem, Tá bom? Então, É, Aí, A segunda dica, Para quem não consegue, É, Definir sonhos e metas, Porque, Ah, Eu estou nesse trabalho, Eu vou morrer nesse trabalho, Ah, Minha vida não vai, Não vai subir mais do que isso, Se você tem lá no fundo, Do seu coração, Que, Mesmo você querendo, Você não vai conseguir subir, Já vou, Quebrou uma outra, Você não precisa pensar nos seus sonhos, Grandes, Agora, Tá? Metas, Não é só para bater meta, De correr maratona, Subir a montanha, Comprar a casa, Comprar o carro, Põe metas, Para melhorar, O que você já tem, Metas, Para melhorar, A sua rotina, Para você aproveitar melhor, O seu tempo, Metas, O que você vai fazer no final de semana, Como é que você vai, Qual que é o programa que você vai fazer com o seu filho, Isso são metas também, O que você vai fazer no verão, O que você vai fazer no inverno, Como é que você vai conseguir, Se dar bem, Lá no trabalho, Você está com um perrengue, Tem uma pessoa que você não suporta, Lá seu chefe, Sua subordinada, E você não aguenta mais ir trabalhar, Como é que eu posso fazer para melhorar, Então, Você não precisa ficar de bem, Com a pessoa, Mas como é que eu posso, Me sentir melhor no meu trabalho, E não esse peso, De ficar indo todo dia lá, Né, Então, Você pode fazer melhorias, Isso, Se eu falar no palavreado, No vocabulário da produtividade, Que todo mundo fica falando, É o Kaizen, O que é o Kaizen? É um dos passos do método Toyota, Que ficou famoso no mundo inteiro, Por esses fodão, Da produtividade, Que fala, Que você tem que fazer as melhorias, Né, E aí, Quando está lá na produtividade, Você fala, Ah, Mas eu não tenho empreendimento, Eu sou um funcionário, Aqui da empresa, Então, Para que eu vou querer saber, De produtividade? Isso aí dói minha cabeça, Me estressa, Mas você pode ter produtividade na sua vida, Né, Você pode fazer melhorias na sua vida, Tá, Então, É, Então, Tenta ver o que você já tem, E melhorar isso, Porque quando você vai melhorando, Isso é uma espiral de positividade, Se você não acredita em sonhar, Você não tem a mínima vontade, De pôr no papel nada, Não aparece nada, Porque a negatividade, A descrença, Ainda está forte em você, Então, Põe metas de, Tipo assim, Arrumar o que está perto, O que você alcança, A um raio de 5 metros de altura, De raio, O que você enxerga, Num raio de 5 metros? Você vai enxergar, A bagunça da sua casa, Você vai enxergar, A bagunça do seu horário, Você vai enxergar, Suas amizades, Os seus relacionamentos, Tudo isso está no seu campo de visão, De 5 metros, De um raio de 5 metros, Não está? Você não está enxergando, Lá na frente, Lá daqui 3 anos, No seu sonho do futuro, É no raio de 5 metros, É aqui, Você enxerga, Cuida, Então, Faz metas, Para arrumar, Para melhorar, Para ter o acu-aco, Nesse raio de 5 metros, De raio que você tem, De distância, Será que assim fica mais fácil, Para você, Poder planejar, Criar metas, Até o ponto que você enxerga, Né? E aí, Então, Isso que, E essa, A segunda dica, Então, A primeira dica, Dentro do kotskotsu, Né? Da palavra-chave, Kotskotsu, Eu dei duas dicas, A primeira é simplificar, Tudo, E funciona, Gente, Muito, Quando tem uma coisa emperrada, Uma tarefa emperrada, Um trabalho, Um projeto, Uma live minha, Um material que eu tenho que colocar no curso, Tá emperrado, E eu tô vendo que não tá avançando, É porque eu tô complicando com a cabeça, Aí eu tenho que por aquilo, Aquilo outro, Tem que pesquisar primeiro, Tem que fazer isso, E eu não tô tendo tempo, Então, Demora, Não sai, Porém, Quando eu não tenho tempo, Ó, A live já tá marcada a live, Você ainda não preparou a live, Então, Aí eu tenho que fazer na marra, É aquele, É a frase que eu falei no começo da live, Se você quer que algo seja feito, Então, Peça para uma pessoa ocupada, Porque ela vai arranjar tempo pra fazer isso, Se eu tenho a live marcada, Eu vou ter que arranjar alguma coisa pra falar na live, Não posso ficar adiando, Procrastinando o que que eu vou falar, A live tem hora pra começar, Né? E isso funciona pra mim, Tá? Então, É isso, Quanto mais ocupado você tiver, Mais você consegue se mexer, Se você se organiza, Né? E tira a palavra perfeição da cabeça, E coloca no lugar a palavra, Kotsukoto, Devagar e sempre, E se você não consegue enxergar a meta, Daqui a um ano, Três anos, Cinco anos, Enxerga cinco metros de distância, Onde você tá, Tá? Tudo que tá perto de você, Né? Sua casa, As coisas, Sua roupa, Seu visual, O que mais? Os seus problemas que estão aqui, Toda hora, Todo dia, Tá perto de você, Relacionamentos, Amizades, Atividades que você faz, Começa a olhar pra isso, Tá? Sempre a gente pode tá fazendo o Kaizen, Que é aquela palavra da produtividade, Do método Toyota, Né? Então, É melhoria, É sempre melhorar um pouquinho, Só, Tá bom? E aí, A terceira dica, O que que é? Né? A terceira dica, E esse aí, É tudo do método de endologia, É tudo que, É o que faz a agenda funcionar, É você ter tempo, É você ter noção, Real do seu tempo, O que que é noção real do tempo? Tem gente, É aquelas lá que eu falei, As pessoas que são ocupadas, Elas tem noção real do tempo, Agora, Aquela pessoa que qualquer hora serve, Principalmente dona de casa, É assim, A dona de casa, Ou aquele empreendedor, Que fica, Que tem, Que pode fazer o seu horário, Essas pessoas, Talvez elas não tenham, É, Noção real do tempo, Né? Fica solto, As tarefas ficam soltas, Ah, Então se não der pra fazer hoje, Eu faço amanhã, Já que eu sou empreendedor, Eu tenho todo o tempo, Do mundo livre, Eu posso fazer o meu horário, Não deu pra fazer hoje, Eu faço amanhã, Aí vem amanhã, E não dá pra fazer de novo, Aí você vai, Depois de amanhã, E aí vai atrasando as coisas, Né? Tá tudo bem atrasar, Não tem problema, Porque tem outras demandas, Tem, É, Você não fica só, Vivendo, Pro seu trabalho, Pro seu empreendimento, Tem tarefa de casa, Tem filho pra cuidar, Tem marido, Tem, Você tem outros papéis na sociedade, Enfim, Né? Mas, Quando você tá focada, Você tá ali investindo, O tempo é para o trabalho, Então, Pensa dessa maneira, Né? Ter noção real do tempo, E isso você consegue, Quando você escreve na agenda, A fofurice, Laços, Verdade, Esse pensamento, Né, Gente? Quem é ocupado, Sabe gerenciar o tempo, Porque não tem todo o tempo do mundo, E se marcou 30 minutos, É 30 minutos, Agora, Se você tem a tarde inteira livre, Você vai, Você fala, Ah, Eu tenho a tarde inteira livre, O negócio que você podia fazer em 30 minutos, Você fica a tarde inteira fazendo, Entendeu? Olha aí a fofurice, Passa a semana e não fez nada, Verdade, E aí, Né? Ah, Caiô, Caiô com ronda, Olha, Caiô-san, Tudo bem? Que legal que você tá aqui, Então, Gente, E por que que a agenda, Né? Porque você não nasceu, Tendo, Noção do tempo, Nem eu tenho, Nem eu que sou a, A que é a experte na agenda, Né? Que fico falando da agenda, Se eu não uso ela, Eu não tenho essa noção, Quer dizer, Eu já tenho um pouco da noção, Porque faz, Muito tempo que eu uso, Né? Mas aqui você enxerga, O seu dia, Você vê, Cada linha dessa, É uma hora da sua vida, Do seu dia, Entendeu? Então, É, É, É visível, Você vai ver, Pô, Meu dia hoje tá entupido, Olha quanta tarefa, Então, Você não vai ficar de lenga a lenga, Você não vai ficar enrolando, Em uma tarefa, Porque logo vai vir a outra, E se você não fizer a outra, Você não consegue fazer a terceira, Então, Por isso que precisa, A gente tem que ter noção do tempo, A noção do tempo, A gente tem, Enxergando, E onde? Tem lugar melhor que enxergar, Do que na agenda, Que tem aqui, Todos os horários marcados, Todos os dias, Porque se você põe, Dá uma, As três, No papel, Ele vai ficar como, Um ponto ali, Dá uma, As três, Ele não vai, Não vai ficar no layout, Do correr, Do seu dia, É isso, Por isso que a agenda funciona, Porque é que você vê, O correr do seu dia, Acorda lá de manhã, Seis horas da manhã, Sete horas da manhã, Vai dormir meia noite, Aqui embaixo, Aí você vê, Olha aí, Puta, Eu perdi a manhã inteira, Já é quatro horas da tarde, Eu tô aqui já, E eu nem fiz o que eu ia fazer de manhã, Né, gente? Então, É assim, A Kai, Kaioko, Sensei, Você é minha inspiração, Nossa, Imagina, Você, Sugoi, Né, Gente, A Kaioko, Honda, Que tá aqui, Ela tem até, Esse Kai aqui, Meu sobrenome é Kai também, Ela é uma, É um exemplo de, De fazer, De, Sabe, De bater metas, Assim, De fazer, De superação, Ela fala português, Bem, Ela é japonesa, Tá, Gente, Kaioko, Japonesa, Fala português, Faz live em português, Ela participou, De um, Posso falar aqui? Ela participou de um concurso, De, De discurso em português, E eu, E eu era a jurada, Né, Então, Ela, Aquilo lá é difícil, Ela se comprometeu, Ela se desafiou, A fazer uma oratória em português, E ela tá sempre, E cantora, Ah, Pode, Já falei, Moliu, Deixa eu matar, Mas é pra animar as pessoas, Né, Kai, A gente tá inspirando as pessoas, A tá fazendo, Tcharendi, Né, A se desafiar, A fazer coisas novas, E a gente cresce, Quando a gente abraça desafios, Né, Ela participado, Desse concurso de oratória em português, Fez ela o que? Estudar mais o português, Né, E isso vai ajudar nela no que? Se ganhou, Não ganhou, Não importa, O problema é que ela foi lá, E ela, Ela participou, Ela sentiu ali, A emoção, Ela conheceu pessoas, E, O português que ela estudou lá, Tá ajudando ela até hoje, Tá servindo pra ela, Até hoje, Gente, Às vezes você não precisa participar de um concurso, Pra ganhar o prêmio, É só pra você, Pra fazer você chegar até lá, Entendeu? A estudar, Eu me meto em fria direto, Faço vários desafios, Eu me meto em enrascada, Eu falo depois, Meu, Por que que eu falei que eu ia fazer isso? Eu não tô aguentando mais, Eu não tô aguentando, Eu quero pular fora, Só que eu não pulo fora, E aí, Depois que acaba, Né, Esse desafio, Esse concurso, Eu fico super satisfeita, Porque eu consegui alguma coisa, Ali, Né? A Kayoko, Ela tá falando, Tô preparando para ir na academia, E ouvindo sua live, Olha só, Que legal, Gente, Quem quiser, Curtam o Instagram dela, Que tá aqui, Kayoko Honda, Cai, Né? Ela canta em português, Gente, E muito bem, Né? Então, Ter noção real do seu tempo, Eu vou dar agora dicas práticas, A primeira, Ficar uma semana fazendo o escaneamento do seu dia, Com uma semana já tá bom, Vê, Presta atenção e vai marcando, É, O que que você faz de manhã? Que hora que você acorda? Que hora que você faz as tarefas de casa, Serviço doméstico? Que hora que você tem que sair pra trabalhar? Né? Todos esses horários ocupados pelo seu trabalho, E por serviços domésticos, Marca lá, E depois você vai ver os buracos de tempo que tem, Geralmente, Pô, Gente, Pelo menos à noite, Uma hora, Duas horas, Você deve ter, Né? Né? Depois que você fez tudo aí, Então, Vai vendo essas janelas de tempo, De um lugar pra outro, Tá? Isso que é escanear, Tá? Escanear a sua semana, E, 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 E todos os dias da semana, Não, Talvez não sejam iguais, Segunda é de um jeito, Terça é de outro, Quarta tem, Tem ali o culto, Tem ali a aula, Tem aí que você tem que levar o filho na escola, Alguma coisa que você tem que fazer, Então, Por isso que eu falo, Escaneia a semana inteira, Uma semana sua, Agora, Quem tá de férias agora, É complicado, né? Porque tá num mês irregular, Tenta fazer isso num mês, Normal, Seu, Tá? E aí você vai ter ideia, Vai ter a noção real do seu tempo, No que que você tá gastando, O que que é imprescindível, Que não dá pra cortar, E o que que você pode melhorar, Por que que eu não tiro isso, E coloco isso? Ou, Se a tarefa de casa tá muito, Eu tô gastando duas horas, Três horas na tarefa de casa, Como é que eu posso diminuir um pouco, Pra encaixar isso daqui, Aqui? Entendeu, Gente? Então, Faça o escaneamento da sua semana, Pra ver o quanto de tempo, Você realmente tem, E a gente não tem 24 horas, Né? Se você trabalha oito horas por dia, E uma hora pra ir, Uma hora pra voltar, Já são dez horas, Aí você tem, Em casa, Você chega, No final das contas, E você dorme oito horas, Vai tirando aí tudo, Você não vai ter, Sobrar duas horas por dia, Pra quem tem o horário fixo aí, Que tá falando que tem, Não tem tempo pra nada, Faz as contas aí, De quanto tempo livre, Realmente você tem, Tá? Então, É esse o seu tempo, Não tem chororô, É uma hora, É duas horas, Então, Como é que eu posso aumentar isso? Então, Aí você vai começar, Então, Otimizar, Posso acordar mais cedo, Posso tomar café mais rápido, Posso ficar demorando menos, Na hora de me arrumar, Eu posso, Não preciso ficar lavando o cabelo, Todo dia, E secando, Porque isso demora, Como é que eu posso fazer pra, Eu posso revisar com meu marido, Com alguém da família, Pra levar e buscar meu filho, Vai fazendo as melhorias, Pra quê? Diminuir, Esse tempo todo, Que você tá gastando aí, Que você acha que é imprescindível, Tenta tirar pelo menos, Mais uma hora, Meia hora, Enfim, Tá bom? A Caio, Gratidão, Sensei, Muito sucesso pra você, Pessoas que estão aqui, Que legal, Caio, Obrigada, Um dia a gente podia fazer uma live, Né? Juntas, E aí, Depois, Então, Use essas janelas, Aí a outra dica é, Mesmo que você tá no trabalho, Às vezes você fica enrolando lá, Né? Você vai no banheiro, Você tem lá o que, O que? O que é o que? É a hora do intervalo, Né? Geralmente aqui nas fábricas, Às 10 horas, Tem um intervalo de 5 minutos, 10 minutos, Aí tem 45 minutos de almoço, Depois tem mais 5, É 10 minutos às 3 horas da tarde, Né? E quem faz hora extra, Então, Depois tem mais 15 minutos, Às 5 e meia da tarde, Né? Então, O que é que eu posso estar fazendo, Nesse período de tempo? Não é todo dia, Toda hora, Mas se você seta, Então, Você começa a usar, Até esses 10 minutos que você tem, Entendeu? Você vai usar esses 10 minutos, Pra quê? Pra fazer coisa, Que dá pra fazer em 10 minutos, Você tem que pesquisar, Alguma coisa na internet? Você tem que mandar mensagem, Que você não mandou a resposta, Até agora? Você tem que reservar alguma coisa? Um restaurante, Algum lugar, Você tem que reservar? Então, Faz essas ligações, Nesses períodos que você ainda tem um pouquinho, Uma janela de tempo, Você tá na fila do combine, Na fila do banco, Do banco, Não, Sei lá, Na fila de algum lugar, Fica lá, Então, É, Deletando foto do seu celular, Aí você faz a lista, Faz uma lista, O que eu posso fazer em 10 minutos? Porque aí, Toda hora você vai ter coisa pra fazer, Entendeu? Não precisa ficar fazendo toda hora, Que isso cansa, Estressa, Eu não faço toda hora, Mas, Eu não perco tempo, Se eu tô numa fila de um restaurante, Eu não aguento, Se eu ficar lá de papo pro ar, Ou mexendo só no celular, Eu edito vídeo, Eu faço rios, Eu deleto coisa no meu celular, Né? Eu fico fazendo a minha lista de tarefas, Você inventa aí, O que dá pra fazer em 10 minutos? A Cleo Oliveira, Durmo 4 horas por noite, Durante todo o ano, Nossa, Coitada, Mas aí também já é demais, Né, gente? Tem que, Aí é complicado, Em, A Geise e Nayara, Tirei minha carta, De, Minha, De, É? Tirei minha carta, E jet ski, Estudando no horário do almoço, Na fábrica, Olha aí, Gente, Realmente, No horário do almoço, Dá pra fazer alguma coisa, Sabe? No coach, Você não vai, Não precisa fazer tudo de uma vez, Se você vai ter que ficar o ano inteiro lá na fábrica, E você vai ter esses 15 minutos, Pelo menos, Come lá, Meia hora pra comer, E 15 minutos você, Em vez de ficar lá, De papo pro ar, Né? Vai lá, E no seu cantinho, Começa a estudar, Já dá um, Já dá um negócio, Fala aí, Geisy, Foi bom pra você? Eu uso os kill case, Aí ela tá falando, Né? Ela usa os intervalos, Então, Geisy, Foi bom pra você? Estudar pelo menos 15 minutos, Todo dia, Na hora do almoço? Foi, Né? Você tirou até só carta, Você não tá falando que tirou só carta? Aí? Então, Eu estudava, Japonês, Não era, Também não é todo dia, É o que eu falei, Você não precisa ser estoico, Não precisa ser aquela coisa rigorosa, Tem que ser assim, Lembra daquela palavra, Perfeição que eu falei, Pra vocês tirarem do seu vocabulário, Não é porque você definiu, Que vai estudar 15 minutos, Todo dia, Que você tem que estudar, Tem dia que a gente, Tem que ver que é a vibe, Que a gente tá, A gente, Nós somos movidos pela emoção, Né? Mas se você faz isso, Com constância, No kotsu kotsu, Devagar e sempre, Um dia você chega lá, Né? E tipo assim, Ah, Mas vai demorar muito, Mas se você tá o ano inteiro, Sem fazer nada, Vai demorar mais ainda, Né? Aproveita, Janelas de 10 minutos, Faz uma lista, O que é que eu posso fazer, Em 10 minutos, Vou te dar dica, Mandar mensagem, Resposta, Que você tem que mandar, Pesquisar, A receita da janta, Que você vai fazer hoje, Pesquisar, É, O restaurante, Que você vai no final de semana, Tem algum lugar legal pra ir, Tem algum lugar aqui perto, Da minha casa, Que eu posso estar indo, No final de semana, Deixa eu pesquisar aqui, Tem que reservar alguma coisa, Ligar pra reservar, Reserva isso na hora do almoço, Entendeu? Checa, Tem que checar, Checa, Faz sua lista de tarefa, Você não tem, Faz sua hora da agenda, Você tem muita gente que reclama, Ah, Eu não tenho tempo pra escrever na agenda, Escreve nesses 10 minutos, Eu escrevo dentro do trem, Tá? Eu tenho 45 minutos pra mim, Quando eu entro no trem, Entendeu? E o que que eu faço? Eu trabalho, Eu mexo na minha agenda, Eu planejo minhas lives, Eu vejo o que que eu vou falar, Escrever nos posts, Eu faço um monte de coisa, Faço até rios, Deu lá, Eu sentada no trem, Né? Vendo a paisagem, Eu tô trabalhando, Eu tô filmando o meu rios, Então, Pra mim, É um prazer pegar trem, E ficar 45 minutos dentro do trem, E aí eu posso ler também, Então, Dá pra fazer um monte de coisa, É o meu escritório, Eu ressignifiquei, O trem é o meu escritório, Tá? Então, Veja o que você pode fazer, Nessas janelas, De tempos, Esses tempos, Que ficam obsoletos, Tá bom? E aí, Então, Eu falei, Ah, Aquela coisa importante, Faz o scanner, Escaneia a sua semana, Pra ver quanto de tempo livre, Você tem, Né? E como você pode otimizar isso, E aumentar isso daí, Tá? A Fátima, Boa tarde, Tudo bem, Querida? Vocês estão entendendo, Vocês estão gostando, Quem quiser colocar algum exemplo, Aqui, Pra ajudar as outras pessoas, A ter ideias também, Porque o que a gente não tem, É ideia, Né? Às vezes a gente não tem ideia, Do que fazer, E aí, Quando alguém fala, Daquele, Olha, É mesmo, Né? E aí, Então, Nesse bloco, De ter noção real do tempo, O que que eu falei? Primeiro, Faça o escaneamento, Da sua semana, Né? Vê lá, Tudo que você está fazendo, Todos os dias da semana, Pra você ter noção real do tempo, Saber onde você está gastando tempo, E o que que é necessário, E o que você pode cortar, Diminuir. Segunda dica, Use janelas de tempos, Então, Faça a lista de 10 minutos, O que que eu posso fazer em 10 minutos? A terceira dica, É, Faça a conta, De quanto tempo livre você tem, Então, Aí você não vai poder mais ter desculpa, De falar, Ah, Eu não tenho tempo de estudar, Ah, Eu não tenho tempo de fazer exercícios, Né? E, Outra, A quarta dica, Planeje o seu final de semana, Muita gente, Acaba perdendo o final de semana, Por quê? Pra gente entrar em ação, A gente primeiro tem que ter bolado, Desenhado, Planejado, Na cabeça, Nós vivemos uma ação, Duas vezes, Uma na mente, Quando você tá mandando, Você tá visualizando, E mandando o comando, Pro seu macaco doido, E uma, No mundo físico, Quando tiver tudo armado, Imaginado, Aqui, É que, Só aí que você consegue se mexer, Porque é aí que o macaco doido, Entende o que você vai fazer, E ele manda o comando, Então, Pro seu cérebro, E ele vai falar, Olha aí, Não tem tempo, Então você tem que acelerar, Você não pode procrastinar agora, Você não planejou o final de semana? Hoje é sexta-feira, Aí você tá na sexta, Cansada, No bagaço, Mas amanhã você vai ter um super waco-waco, Porque você planejou, E pra esse waco-waco, Você precisa preparar algumas coisas, Preparar roupa, Preparar o piquenique, Aí a comida, Né? Quero ver se você não vai fazer, Você não vai fazer a comida, Meia noite aí, O seu piquenique, Pra levar amanhã no seu waco-waco, Né, gente? Olha só, Então, Planeje o seu final de semana, Que ele vai render muito mais, Você vai fazer muito mais coisas, Novas e diferentes, Se você não tem tempo no meio da semana, Não precisa fazer nos dois dias, Faz num dia só, Né? Planejar final de semana, Tá bom? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? E aí, A quinta dica é, Dê um sentido, Dar sentido, Dar um motivo, Pra isso que você tá fazendo agora, Esse seu trabalho, Que você talvez não valorize, Você reclame, Você vá, Porque não tem outro pra ir, E se todo dia, Ai, É um saco, É um cansaço, Ai, Não sei, Até quando que eu vou tá aqui, Entendeu? Dá um motivo pra ele, Por que que você tá indo trabalhar? Ai, Porque não tem jeito, Eu só tenho esse trabalho, Pra passar o mês, Pra pagar as contas, Muda, Ressignifica, O motivo, Porém, Eu sei que isso é difícil, Eu sei que é complicado, Quem tá ali na dificuldade, Eu já passei por isso também, Ai, Como é que eu vou fazer isso, Coisa ridícula, Né? Mas quem tá acompanhando as minhas lives, Você tá vendo que tem uma sequência, Já falei, Das infinitas possibilidades, Já falei da energia, Já falei da visualização, Né? Agora eu tô falando daquele grupo 1, Quem assistiu a minha live, Que eu tava fazendo vários testes, Grupo 1, 2 e 3, Então, Hoje eu tô falando especificamente, Para o grupo 1, Para as pessoas que veem muito a realidade, Tarefas, Falta de tempo, Que tudo é difícil, Tá? Então eu tô dando a solução, Né? Solução não, Mas dicas do que você pode tá fazendo, Pra melhorar isso daí, Tá? A Cleodh Oliveira, Que bacana, Não tem como não se inspirar em você, Olha só, Querida, Obrigada! Gente, Tudo isso eu aprendo aqui no Japão, Nos livros, Nos cursos que eu faço, E tudo que eu tô falando aqui, Eu posso falar na brincadeira, Né? Mas são, Eu tiro tudo isso de livros, De super produtividade, Mas eu traduzo por uma, Uma linguagem mais fácil, De entender, Porque eu sei que o macaco doido, Vai recusar, Se eu ficar falando muito difícil, Muito bonito, Muito intelectual, Não entra, Na mente das pessoas, Nem dessas fodonas, Que se acha, Super empreendedora aí, Que quer, Método, Né? 100% de produtividade, Nem elas não conseguem colocar em prática, Porque o cérebro rejeita, Rejeita, Dá um estresse, Ele não deixa entrar coisa difícil, Porque ele não quer pensar, Até as palavras que as pessoas usam, Difíceis, Atrapalham o entendimento, Entendeu? E aí você já sente pesado, Cansado, Ai, Acho que esse método de produtividade, Não é pra mim não, É muito difícil, Acho que é pra fodão, Né? Pra gente que tá bombando, Vendendo milhões, Ai, Então, Acho que não é pra mim não, E aí você não consegue fazer o curso, Por quê? Fala muito, As pessoas falam muito difíceis, Uma coisa que é simples de falar, Né? Então, Gente, Aí, A quinta dica que eu falei é o quê? Dar sentido para o que você está fazendo agora, Né? E aí, Eu não falei que a gente pode inventar o que a gente quiser, Na aula, Na live passada, Retrasada, Que eu falei das infinitas possibilidades, De como ressignificar o seu sonho, E que você pode pôr o motivo, Que você quiser, Né? E que eu pus tanto motivo, Que hoje eu não desisto do Agendologia, Né? Porque eu já pus muito motivo, Assim, Relevante, E que me toca, É isso que você vai botar nesse seu trabalho, Que você acha que é chato, E que você não aguenta, Você tá indo por obrigação, Entendeu? E eu sei que é difícil, As pessoas não conseguem, Ver algo bom, No negócio, Tá indo lá por, Por, Sei lá, Contrariado, Não quer ir trabalhar, Né? Ganha pouco, Salário é baixo, É longe, É, Não me dá o aquaco nenhum, Nenhum tesão de trabalhar lá, Eu não vejo, É, O meu futuro lá, Não é o que eu gosto, Não é o que eu quero, Porém, Entende que é um processo, Você, Você precisa, Você tá lá agora, Porque você precisa, Não é? Você não precisa estar nesse trabalho agora, Porém, Ele não é o fim da vida, Ele é só um ponto, De um outro ponto que você vai, De um outro patamar que você vai subir, Só que pra você subir pra esse outro patamar, Você precisa fazer coisas novas e diferentes hoje, Atitudes novas e diferentes, Usar o seu tempo de forma diferente, Porque pra subir, Você vai precisar de alguma coisa, Né? Mudança de paradigma, De pensamento, Talvez, Estudo, Conhecimento, Alguma coisa você vai precisar, E você vai precisar de tempo, Pra fazer isso, Então, Ressignifica o seu trabalho também, A Geise, Saí do trabalho, Fui no mercado, E te assistindo ao mesmo tempo, Chegando em casa agora, Isso, Agora vai fazer a janta, Me ouvindo, Tá? Muitas coisas ao mesmo tempo, Isso daí, Só que toma cuidado, Pra não, Né? Não ficar muito distraída, No carro, Tá? E aí, Então, Ressignificar, Dar um sentido maior, Para o seu trabalho atual, É difícil, Porém, Aí eu te dou, A sexta dica, Faça, O planejamento, Anual, Aí, Eu comecei a live, Falando que era, Pra pessoas, A live hoje, As dicas, Era para pessoas, Que não queriam, Não tinham o que fazer, No planejamento, Anual, Né? Só que aí, Eu montei, Então, Eu dei todos os porquês, Dei dicas fáceis, Pra no final, Eu chegar no ponto, No start, Do ponto zero, Tudo, A gente só começa, A fazer as coisas, Quando a gente, Define, Quando a gente, Planeja, A gente precisa ter um, A gente tem que ter um norte, Pra onde que você vai andar? Quando a gente chega no final do ano, E não sabe, O que que fez, É porque não sabe, Pra onde andou, Planejamento, Nada mais é, Que uma direção, Você não precisa fazer, É, Você não precisa fazer, Do jeito que você escreveu, Aquilo é uma, É só um sonho seu, É um treinamento, É um esboço, E se, Ai, Se eu conseguir realizar isso, Ia ser tão legal, Se eu chegar no fim, Em dezembro, E tiver assim, Nossa, Ia ser o máximo, Entendeu? Você não tá assinando, Compromisso, Carta de compromisso, Que você vai fazer de verdade, Você está apenas, Sonhando, E na hora que você sonha, Você solta o breque, Solta o freio de mão, Dá asas à imaginação, Por quê? É sonho, Não vai se concretizar, Não é mesmo? Mas escreve, Ah, Quero viajar pra tal lugar, Quero ter mais tempo pra fazer isso, Fazer aquilo, Gostaria de estar trabalhando num lugar assim, E tal, 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 Né? Escreve, Ai, Eu já dei várias dicas aqui, Você vai escolher aí, Então, Vê aquela que te dá o acuaco, Prazer e alegria, De todas essas trocentas coisas, Que você colocou aí, Põe aí 10, 15, 20, Até onde a sua imaginação conseguir ir, Tudo o que você quer fazer, Aí você olha de novo, Vê aquela que te dá o acuaco, Ou aquela que você quer fazer muito, Você quer crescer, Quer fazer um curso, E você tá adiando esse curso, Já faz 3, 4 anos, Mas você quer muito, E a vontade ainda não morreu, Dentro de você, Então pega ele como uma meta esse ano, Né? Veja aí uma coisa, Que você não quer que passa mais, Desse ano, E aí, Né? É, Você vai, Colocar ele provisoriamente, Como sonho, Como uma meta pra esse ano, E você vai desenvolver então, Plano de ação, Se é negócio que tem que estudar, Então eu vou estudar que dia, Quantos minutos por dia, Que livro que eu vou, Escolher pra estudar, Que curso, Que eu vou fazer, Entendeu? Preparar o material, Pra levar pro trabalho, Se eu tiver 10 minutos, De intervalo, Então eu vou estudar, Eu tô na fila, Vou pegar e abrir a apostila, O livro, Gente, Eu leio o livro na fila também, Eu sempre tenho o livro, No meu, Na minha, Na minha bolsa, Né? Então, Você vai, Com aquele lá, A dica dos 10 minutos, Você vai então, Encaixar todas essas tarefas, Que você tem que fazer, Pra você conseguir realizar, Esse sonho, Que não é um sonho, De tá lá em cima, É aquilo que você, O seu olhar alcança, 5 metros, De diâmetro, O que você enxerga, No seu redor, Até 5 metros, É isso que você vai arrumar, E colocar como meta, Ah, Eu tô enxergando, Esse curso, Que eu tô querendo fazer, Desde o ano passado, E eu não fiz, Eu tô enxergando, Essa dieta, Porque, Emagrecer 5 quilos, 10 quilos, Não deve ser impossível, E eu posso conseguir, Se eu me esforçar um pouco, E me organizar, Não posso, Eu tô enxergando, Então, O que você enxerga, Até 5 metros, De diâmetro, Foca nisso, Tá? E aí, Sinta o acuaco, Prazer, Satisfação, Alegria, De estar, Do jeito que você quer, Em dezembro, Tá? Então, O sonho, Não é pra tá todo perfeito, Esse ano, É o que você acredita, Que você consegue, Desenvolver, Até dezembro, Desse ano, Tá? Você não acha, Que ficou mais fácil, De fazer um, Um planejamento, Assim? A Tatá Fernandes, Eu ia fazer, Eu ia dormir, Sem fazer minha limpeza, De pele, Aí eu te escutei, E pensei, O que são 10 minutinhos, Olha aí, Que bom, Pelo menos, Te ajudei, Aí ia fazer, Sua rotina da beleza, Né gente? Pensa assim, O que são 10 minutinhos, E o que que eu vou ganhar com isso? Você vai fazer sua limpeza de pele, Todo dia, 10 minutos? Você tem preguiça? Mas aí você pensa, Eu tô cuidando da minha pele, Eu tô evitando da minha cara, Ficar com ruga, Não vai, Aí você não se mexe? Quando você faz isso? Então gente, Tem que fazer o macaco doido, Se mexer, Tem que dar um, Convencer, Ele a fazer, Com o que? Com, É, Motivos, Que dá o acuaco, Né? Se você, Tá cansada, Não quer limpar, Não quer fazer a limpeza da pele, Aí você pensa, Putz, E se eu, Quando eu ficar velha, E tiver com a cara toda ferrada, Aí não vai, Você não vai lá rapidinho, Como ela foi, Né? Aqui, Ó, A, Tatá Fernanda, A Geise, Eu preciso fazer seu curso, E o da Nanda, Que ganhei no concurso, Verdade, Você ganhou, Né? Um curso que muita gente, Tem que pagar, Pra fazer, E não é porque você ganhou, Que não tem valor, Né, Gente? É, O curso era um, O concurso, Miss, O concurso lá do, Que você participou, Ele tá, Ele deu prêmios de valor, Você foi pra Okinawa, Né? O curso da Nanda, É um curso de valor, O meu curso, É um curso de valor, Né? Ele transforma vidas, Então, Não é porque você ganhou de graça, Que, Né? Ah, Não tem valor, Porque tem muita gente, Que pensa assim também, Né? Mas na hora que você perder ele, Porque ele tem um ano de validade, Né? Assim, Pro, Quem entra como aluno, É, Ele é vitalício, Né? Mas lá no concurso, Como prêmio, Tinha o período de um ano, Pra consumir o produto, E estar no portal Agendologia, Tá bom? E aí, É, Então, Faça o plano anual, Tá? Porque de nada adianta, Você querer ter tempo, Se você não sabe, Pra que você vai querer esse tempo? Pra que você quer mais tempo? Né, Gente? Pra que você quer mais tempo? Por isso você tem que definir, As metas do ano, Então, Eu quero mais tempo, Para cuidar de mim, Mas o que exatamente? É exercitar, Cuidar da pele, Emagrecer, Melhorar a alimentação, O que que é exatamente, Cuidar de mim? Né? Ter mais tempo de qualidade com a família, Ahn? O que que é isso? Ter mais tempo de qualidade com a família, É o que exatamente? É você ficar conversando, Tendo papo cabeça com seus filhos? Tempo de qualidade é o que? É você andar com eles no parque? Então, Você tem que definir, É sair todo sábado e domingo? Isso é tempo de qualidade pra você? Então, Coloca como meta, Entendeu? Não deixa abstrato, Né? Põe ali exatamente o que que é, Isso aí pra você, Tempo de qualidade, Tá? E, Como eu disse, O macaco doido, O seu corpo só se mexe, Quando o macaco doido, Manda o comando, E o que, Como é que ele manda o comando? Quando ele recebe o comando certo, Quando você dá um comando claro pra ele, Eu quero ter mais tempo, Para ter tempo de qualidade, O que que é tempo de qualidade? É cuidar de mim, Então, Eu vou fazer, Rotina da manhã, Rotina da noite, De limpeza, Eu vou comer menos doce, Menos açúcar, Eu vou comer mais verdura e legumes, Eu quero ter mais tempo de qualidade, Comer a família, Eu vou fazer programas mais interessantes, Eu vou fazer jantar, Mais jantares especiais, Eu vou comemorar, Mesmo que não gaste, Os eventos, Aniversário, Dia das mães, Dia dos pais, Se eu quero ter um tempo de qualidade, De sentar na mesa, Com todo mundo, Entendeu? Só tempo de qualidade é vago, É abstrato, Não tem, Cuidar de mim, Investir em mim, É muito vago, Juntar dinheiro, Então, Por isso que ninguém junta, Juntar dinheiro, Pra que que você quer juntar o dinheiro? É pra uma viagem? É pra um curso? É pra mudar de emprego? É pra que esse dinheiro? É isso que você tem que colocar, Tá bom? Então, E aí, É isso, né gente? Tem que fazer essas coisas aí, Aí eu quero dar agora, Pra terminar, Eu vou dar uma, A última pergunta, Gente, Vocês estão anotando? Diálogos mentais, Gente, Essas lives são maravilhosas, Você nos ensina coisas práticas, Para o dia a dia, Sim, Aqui não tem lero lero, Né? Eu sei o valor do tempo, Gente, Eu sei o valor do tempo, Eu não quero perder tempo, E também não quero que vocês percam, Por isso que eu, Eu tô nessa, De querer, Ensinar, Como se planejar, Para as pessoas não perderem tempo na vida, Agora eu vou dar a última pergunta, Eu quero que todo mundo participe, Se você só tava ouvindo até agora, Para o que você tá fazendo, Para essa última pergunta, Tá? É sério, Vai valer a pena, Você ter ouvido até agora, Uma hora de live, Essa última pergunta, Eu gostaria que todos fizessem, Você tem aí um sonho, Que você ainda não definiu, Quando você não define, Então ele pode ser, Quando der, Não é? Não é quando der? Quando eu tiver dinheiro, Quando eu tiver condições, Eu vou fazer isso aí que eu quero, Você tá sonhando isso aí a vida inteira, Né? Aí, Eu quero que você faça uma conta, De subtração, É, Com quantos anos você acha que você vai morrer? Com quantos anos a mais você tem na frente? É, Não morrer, Mas até quantos anos você consegue trabalhar, Se mexer, Ter o corpo pra se mexer, Correr atrás dos seus sonhos? Até quantos anos você acha que você vai conseguir, Ter saúde, Energia, E perna, Pra fazer isso que você quer? Geralmente, 70, 80 anos, Né? Talvez 90, Pra alguém, Pra gente, Tem gente aí que tá bem pra caramba, Mas, Na média, Eu diria 70 anos, Né? Que você pode se mover, E trabalhar nos seus sonhos, Faça a conta reversa aí, Você tá com quantos anos hoje? Tira 70, Menos a idade que você tem, Quanto é que dá? Vocês estão fazendo a conta, Gente? 70, 75, Se você quiser aumentar pra se iludir, Também, 80, 80 anos, Eu vou tá trabalhando ainda, Conseguindo trabalhar e ganhar o dinheiro, Então, Põe 80 anos, 80, 70, Menos, A idade que eu tenho, Quanto é que sobra, Gente? Eu tenho 50 anos, Eu tenho 50 anos, Vou fazer 50 anos esse ano, Se eu vou tirar 70, De 50, Quantos anos eu tenho ainda, Pra realizar meus, Tudo que eu quero, Os meus sonhos? 20 anos, 20 anos, 20 anos, Né? É muito ou é pouco? Aí vai da percepção de tempo de cada um, É pouco? 20 anos é pouco, Né? Eu quero viver até os 100 anos, Eu já setei isso, Quando você seta, O seu cérebro trabalha pra que isso aconteça, Não é? Eu já marquei até quantos anos eu quero viver bem, Depois dos 100 anos, Eu posso começar a capengar, Andar de bengala, Né? Ter os problemas, Mas até os 100 anos, Eu quero tá indo, Saio com as amigas, Tomar chá, Jantar, Passear, Ir pra templo, Ir pra não sei aonde, Eu já tô formando meu grupinho de 100 horas, Falando pra todo mundo, Todo mundo daqui tem que viver até os 100 anos, Que a gente vai tomar chá, Vai almoçar, Ah tá, Então tá bom, Todo mundo tá nessa agora aqui, Aqui no mundo físico meu, Gente, Vocês fizeram as contas aí? E aí, Eu tomei um susto, Né? Quando eu fiz as contas, E o pior susto foi o quê? Nós estamos entrando num mundo, Que vai ter muitas transformações, Muita informática, Muita coisa nova, Metaverso, Sabe? AI, Né? Inteligência artificial, Muita coisa que tá vindo aí, Aí eu vi uma matéria, Que tá falando, Em 2043, 2050 e tanto, Nós já, O mundo já será, Já será capaz de fazer tal coisa, Viver dentro do metaverso, Eu não sei o que que era, Não me lembro, E tinha alguma coisa que eu queria muito, Queria viver esse mundo, Né? Que você pode tá pulando do mundo real, Pro mundo virtual, Né? Rápido, Não precisar daquele óculos pesado, Aquela caixa de sapato, Em mil, Em 2043, 2044, Nós, O ser humano já vai poder tá fazendo tal coisa, Aí eu fiz as contas, Quantos anos será que eu vou ter em 2044? Gente, Eu caí de costas, 70 anos, Gente do céu, Aí eu fiquei triste, Que eu falei, Quando tudo isso, Essas novidades, Essa, sabe, Tecnologia, Vier pra gente, Eu vou tá véia, Mas agora eu sei, Quando é que vai vir, Então eu quero, Eu tenho um plano, Eu tenho uma meta, Eu quero estar bem, Na ativa, Sabendo mexer na internet, Até os meus 80, 90 anos, Porque eu não quero perder, As novidades que virão por aí, Né? Aí vamos ver aqui, Ó, Diálogos mentais, Puts, Que tapa na cara, Verdade, Gente, Olha aí, É um tapa, É pra acordar, Vocês estão na lenga-lenga, Com seus, Não, Ah, Não vou fazer planejamento anual, Porque, Ah, É um saco escrever, Não tenho o que escrever, Eu tenho certeza, Que muita gente ainda nem sentou, Na cadeira, Pra escrever o seu plano do ano, Não é? Agora você vai, Olha aí, A Maria Fátima só tem 12 anos, Vai colocando aí, Gente, Quero ver mais, Cadê o pessoal que estava participando? Não coloca mais a idade aqui, Por quê? Não quero, Não é, Não precisa pôr a idade, Quanto que te resta, Aí, Pra realizar esse seu sonho? Que você mal começou, Nem começou, Nem planejou ele ainda, Quantos anos falta ainda, Pra você poder conseguir realizá-lo? Com isso daí, Tá, Gente? Eu sei que foi duro, Mas é na brincadeira, Né, Gente? Eu tô falando aqui, Mas é pra, Realmente, Porque pra mim também, Foi um tapa na cara, E eu acordei, Né? Então, Hoje pra mim, Isso é que vai dar o motivo, Pro seu trabalho, Deixa eu trabalhar nisso aqui, Juntar o dinheiro que eu preciso, Ou, Sei lá, Qual que é a sua meta, Se eu tô no trabalho que eu tô, É porque eu tenho que estar, Né? Então, Eu não vou perder tempo aqui, Eu preciso de uma promoção, Preciso encontrar um trabalho melhor, Preciso juntar dinheiro, Alguma coisa você precisa, No trabalho que você tá aqui hoje, Não é? Então, Começa a pensar nisso, Porque o tempo tá correndo, Quantos anos falta ainda, Até você, Continuar na ativa, Até os 70, 80 anos, Quantos tempos faltam? Pensa nisso, Tá bom, Gente? Então, Era essa a dica de hoje, Quem quiser, Realmente, Planejar no papel, Né? Na agenda física, Saber como realmente fazer, Tudo isso que eu tô falando, Colocar isso de verdade no papel, Implementar isso na sua vida, Eu estou com o curso, Eu estou com o curso online, Agendologia, Até dia 31 de janeiro, São mais de 6 módulos, Que vão ensinar, Tudo que eu tô falando aqui na live, Eu ensino lá, E aí você vai saber onde escrever cada coisa, Tá? E aí você consegue, Você sente que você começou bem o ano, Eu sempre sinto que eu comecei bem o ano, Quando eu começo a agendar minhas coisas, Quando eu começo a planejar o ano, Tá? E eu não sosseguei, Enquanto eu não escrevesse, Os meus planos pra esse ano, Porque parece que não começa o ano, Tá? Se você ainda não conseguiu fazer, Se você quer se aprofundar nisso, Quer levar, assim, a sério, O curso Agendologia, Ele tá com as inscrições abertas, Até o dia 31 de janeiro, Com 3 bônus, Uma assinatura de um ano, No portal Agendologia, Uma sessão pra saber, Como é que seu signo vai ser, Esse ano, 2023, E o, E-book de, De potencialize seu planejamento, Com as energias do seu signo, Tá bom? Ah, aqui, ó, A Cleo, Foi show, Diálogos mentais, Você é excelente, Necessário, Necessário tudo o que foi dito, Muito grata, Obrigada, Querida, Crisante Mamari, Que linda, Muito obrigada pelas dicas, Obrigada a vocês, É isso aí, Então, Muito obrigada para o pessoal aqui, Do portal Mie, Que esteve comigo aqui, Até o final, Obrigada para o pessoal aqui, Do Instagram, Tá? Vou estar sempre fazendo live, E domingo, É, Sábado à noite, No Brasil, Domingo de manhã, Aqui no Japão, Eu vou fazer uma live, Com a Geise Inayara, Que está aqui, Ela sempre participa das lives, Né? Aqui, Ela agita, Põe comentário aí, Então, Eu vou estar fazendo uma live, Com ela no Instagram, E no meu Facebook, Quem quiser assistir, A live com a Geise, Que já tirou, Vai tirar carta de caminhão, Quer rodar o, O Lago Biwako, De bicicleta, Que conta as aventuras dela, Todas aqui nos comentários, Ela, Vocês vão conhecer ela, Né? E ela vai contar muito mais, As aventuras dela, Dela aqui no Japão, Tá bom? Vai ser, Sábado às 9 horas da noite, No Brasil, Domingo às 9 horas da manhã, Aqui no Japão, Tá bom? Um beijo, Fiquem com Deus, E até a próxima live, Tchau! Tchau! Tchau, Tchau, Obrigada! Obrigada! Obrigado.